Olá pessoal, está aqui ó, a plana de mão não teve gente não, vai ter que comprar a peça mesmo. A de curar já está pronta, está ali toda certinha. Pois bem, aqui hoje eu sacudei a madeira lá em cima, tive que tirar essa aqui tudinho para poder tirar os parafusos que estavam pegando a primeira, para depois passar eles para cima da segunda. Achei melhor fazer assim. Então esses daqui eu fiz, deixa eu passar para o lado do dentro. É porque essa hora já está todo quebrado desse jeito. Aqui ó, pronto. Aqui a emenda está vendo aí do lado. Aí vem aquela outra que só estava na primeira. Aí eu botei ela agora passando na segunda, está aqui também. Ali eu continuei também, tirei e passando para a segunda. Então ficou nessas duas, aquelas ali nas emendas. Essa daqui, espera aí que tem mais aqui ó. aí coloquei mais duas aqui e consegui alinhar. Mas foi no grampo né. Pronto. Vixe, olha a força que deu isso aqui, a estrutura. A estrutura não balança mais não, estruturalmente, sabe? Ela balança todo o barco, mas ela sozinha não. Estão vendo? Olha... Agora, o engraçado, deixa eu ver se consigo sair daqui. O engraçado é... Tem que tirar isso aí tudo de novo né. Vou ter que tirar para fazer a resina. E eu acho que ainda vou botar mais dois aqui ó. também essa... essa... essa emenda aí. Eu vou botar mais um parafuso passando para levar essa peixe para cima. Porque essa parte daqui gente, olha, daqui de trás da caixa da bolina até aqui na frente, onde pega o mastro, é praticamente aberto lá em cima né. Estou lembrando que tem a passagem da caixa da bolina. Aí eu vou ter que fazer o que aqui agora? Depois de colocar a resina e fazer tudo, aí eu vou, furo lá em cima, veja onde saiu aqui por baixo, aqui por dentro, e vou com o tico-tico cortando. Faço a linha reta e vou cortar e faço a boca de novo. Beirando essa passagem, vai ter a caixa de aço inox cheia de chumbo né, que é a... uma pseudo-killer. Para não ter que fazer isso no piso do barco né. O piso do barco, pessoal, mais ou menos nessa madeira aqui ó. Entenderam? Aí daí para baixo vai passar o que? Parte elétrica, vai passar a parte hidráulica, vai passar... Tudo que é do barco, de um lado para o outro. Pronto, agora aqui, nessa cabeça aqui, eu ainda vou cortar ela em 45 graus, pelo menos. Aí a outra que vem vai cair aqui em cima em 45 graus, aí eu boto mais dois parafusos lá de cá. Mas primeiro tem que pegar essa danada aí na resina. Pronto. Tá indo. Põe parafuso para peste hoje, viu? Mas ficou bem, bem massa mesmo, bem rígido. Agora também, eu vou aproveitar para igualar, né? Vocês estão esquecidos que o casco é daquela segunda peça, dali para cá. Eu vou ter que fazer uma peça, como essa daqui ó, essa daqui já bateu, tá vendo? Essa aqui tem que complementar. Essa aqui já bateu, essa tem que complementar e assim vai. Vou fazendo lá o que eu fiz aqui. Entenderam? Aí depois disso está tudo pronto, aí eu venho com compensagem e passo por cima. Aí vai ser a festa. Foi bem pessoal, por hoje é show, essa semana foi rápida. Até mais aí.